Mano, mentira! Sempre falo e sempre vou falar que o Santos foi minha porta, foi o clube pronto. É gratidão eterna pelo clube que o Santos fez e gratidão pelo clube que ele me tornou. Tem derrota, rapaziada. Vamos pra cima dos caras sem medo. Confiança. Caraca, mano. Mentira, velho. Como é que você tá? Não esperava por essa. Eu tô bonito. Aliás, tô ficando bonito pra te homenagear hoje. Nosso parabéns. Põe a trilha sonora do dia. Gatinho? É o Marques Leonardo, menino da vila. Se cair no alçapão, sabe o peixão fuzila. Dentro da área, vai lá, vai lá, vai só! Foi o tempo de um cabrudo, é o Godzilla. É o Marques Leonardo, menino da vila. Se cair no alçapão, sabe o peixão fuzila. Dentro da área é matador igual seria o cão. Ó, subi 13, foi o primeiro ano aqui. No ano ruim, campeão. Aí Copa Night, Paulistão, campeão também, sub-14. E esses daqui? Ah, foi Copa Night, sub-15. Campeão e atilheiro? Não, fui gol em terceiro. Fui o atilheiro e o melhor jogador do campeonato. Caramba! Bora! 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 Todo mundo sabe que pra ser jogador é muito difícil e passa por bastante dificuldade. Ainda mais eu, sou da Bahia. A gente ama minha cidade, Tapetiga. Brincava bastante. Tenho um projeto com meu pai, com dois amigos. Então comecei lá desde pequenininho, aprendendo com os amigos. Mas sempre morei em São Paulo, em São José dos Campos. Mas teve separação de meu pai, de minha mãe. Aí a gente teve que voltar pra Bahia. e eu retornei pra São Paulo com 11 anos e fui morar em Taubaté. Aí do lado onde eu morei tinha uma escolinha do Meninos da Vila. Aí meu pai foi lá pra pegar ritmo, essas coisas. Me colocou lá no Meninos da Vila, em Taubaté. Aí na primeira semana eu ia ter uma avaliação dos Santos. No começo eu não ia poder fazer, porque eu tinha acabado de chegar e tinha muita gente na minha frente. Mas dois dias antes da avaliação, eu ia ter um amistoso. E eu fiz oito gols. Aí o técnico do Meninos da Vila me deu já de ideia. Eu falei, não, cadê seu pai, Marcos? Falar com ele que ia dar um jeito de me pôr na avaliação. Aí eu fui lá, fiz a avaliação e passei. Me mandou vir pra Santos. Aí eu vim pra Santos e eu passei de novo. Porém mudou a diretoria, mudou todo mundo. Aí eu tive que fazer tudo novamente. Graças a Deus eu pude fazer tudo novamente e passar. Aí enfim eu comecei minha trajetória aqui no Santos. Música 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 ele merece tudo isso acho que isso é legal futebol ele tem essas coisas alguns anos atrás ele estava fazendo foto comigo desse tamanho e hoje eu estou aqui homenageando ele um número importante vestindo a camisa do Santos, 100 jogos o maior artilheiro da base do clube isso é muito legal parabéns, você merece estamos sempre na torcida, te acompanhando vibrando com seus gols sofrendo também com as suas dores e parabéns pela atitude que você teve no campo, defendendo um companheiro de profissão eu acho que essa é a nossa responsabilidade não só como jogador de futebol mas por ser pessoas públicas e que a gente acaba tendo muitas pessoas que se espelham nas nossas atitudes isso com certeza influenciou bastante pessoas e você foi injustamente homenageado, foi reconhecido essa sua atitude, que você continue assim daqui a pouco a gente só vai ver você lá fora brilhando lá nos gramados europeus eu tenho certeza disso, é começo da seleção já caiu bem em você, daqui a pouco a da principal está aí sucesso sempre obrigado a você pelo carinho obrigado, obrigado, obrigado 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 O que é isso? 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 O que é isso?